Boa tarde, gente! Gente, como vocês sabem, eu fiquei um tempo sem atualizar o canal do YouTube e o blog por conta de uma mudança que eu fiz, onde eu fiquei sem acesso aos folhetos da missa pra poder fazer o canal e o blog. E também depois, logo depois, veio a pandemia, né? E com a pandemia veio a suspensão das missas presenciais. E também sem as missas presenciais, o povo não tinha o folheto na mão pra acompanhar as músicas. Então, não fazia sentido cantar as músicas do folheto, né? Melhor mesmo cantar a música conhecida de todo mundo, tá certo? Porém, agora, com a volta das missas presenciais, uma vez que eu também agora voltei a ter acesso aos folhetos, eu tô reativando aí tanto o canal do YouTube quanto o blog. Só que a diocese que eu tô no momento agora, ela utiliza o folheto O Domingo, tá? Então, eu vou atualizar o canal e o blog com as músicas do folheto O Domingo, tá? E eu quero lembrar pra vocês que abaixo de todos os vídeos tem a letra cifrada, tanto no canal do YouTube quanto no blog, tá bom? E eu vou deixar o link do blog aí abaixo desse vídeo também, pra vocês se inscreverem lá no blog. Tá certo? Bom, por hora é só. Se Deus quiser, estaremos de volta aí. E um abraço fraterno a todos, tá bom? Tchau.